Oh, 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 Olívio Senado Oh, 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 Olívio Senado Todos estamos defendendo na eleição do Olívio Nutra a história de uma das figuras políticas mais brilhantes que esse Estado já produziu ao longo da sua existência O Rio Grande e o Brasil precisam de Olívio no Senado Eu trago o Olívio no coração O Olívio é um exemplo para o Brasil de um homem que sempre, com toda a grandeza dedicou-se ao nosso país como ministro das cidades e ao nosso Estado como governador Conheça as propostas de Olívio para o Senado Reforma política Combate à corrupção Fim da influência do poder econômico nas eleições Aumento da participação popular Reforma tributária Fim da guerra fiscal Taxação das grandes fortunas Defesa do pré-sal e destinação dos recursos para a educação Reforma agrária Financiamento Seguro agrícola Novas tecnologias Reforma urbana Mais recursos para a moradia da faixa de menor renda Prioridade para o transporte coletivo em relação ao automóvel Redução do tempo gasto com deslocamento nas cidades Enfrentando a especulação imobiliária Daqui desta Praça México Que condensa uma grande parte da história Das administrações populares do país Iniciadas com a eleição do companheiro Olívio Dutra Na prefeitura de Porto Alegre Oportunidade que eu tive a honra Descer ao seu vice-prefeito Para nós a cidadania Não se esgota no ato da gente votar E é um ato importante Porque para nós o voto Não é mercadoria Não se vende Não se compra Não se troca E nós vamos estimular as pessoas A construir conscientemente Esse voto Que coloca o Brasil num processo permanente De mudança e de transformação para a maioria do povo Nós somos a mudança Com a luta Construindo a vitória Olívio! Olívio! Olívio!